E na manhã dessa sexta-feira, a Guarda Ambiental da Guarda Municipal de Itatiba conseguiu prender um procurado da Justiça por pensão alimentícia. Para passar mais detalhes dessa ocorrência, ao meu lado está o Gêmeo Lopes. Gêmeo, essa ocorrência aconteceu na manhã dessa sexta-feira, né? Positivo. A gente se encontrava ali em patrulhamento pelo Jardim Galeto e foi irradiado que estava descendo pela Pedro Mascani um veículo que possivelmente o condutor era procurado da Justiça. E ele passou, nós saímos em diligência e encontramos o veículo, foi parado ali próximo a Valeor, foi consultado o sistema e realmente ele é um procurado da Justiça, um mandado em aberto. E ele foi conduzido à delegacia de polícia e ficou à disposição da Justiça. Vocês tiveram também o apoio de outras viaturas nessa ocorrência? Exatamente. No momento que foi irradiado na rede, todas as viaturas saíram em diligência e logramos êxito em abordá-la ali próximo a Valeor. Foi consultado no sistema e havia um mandado em aberto. Aí foi conduzido à delegacia de polícia e mais um aí fora das ruas. Muito obrigado pelas informações, Lopes. E também na manhã dessa segunda-feira a Guarda Ambiental fez a apreensão de pássaros lá no bairro da Ponte. Como é que foi essa apreensão? Tinha passarinhos também em extinção no meio aí, né? Exatamente. A Guarda Municipal, através do telefone 153, recebeu a denúncia de que haviam vários pássaros em cativeiro, lá no bairro da Ponte. A equipe se deslocou até o local onde foi constatado. Com a autorização do dono da residência, nós entramos na residência, foi encontrado cinco picharros, um pitacilgo, um bigodinho, uma coleirinha e um azulão. Azulão é o que está em extinção. E diante dos fatos aí, ele não tinha autorização, né? Diante dos fatos nós levamos eles para a delegacia, onde foi feito o BO de crime ambiental. Ele foi autuado aí no artigo 29 da lei 9.605. E agora ele vai responder para a justiça aí o crime ambiental.